E rapaziada, tô fazendo esse vídeo pra compartilhar o momento inesquecível que aconteceu hoje na minha vida. Pra quem não tá ligado, eu sou flamenguista doente desde criança. Já chorei, já vibrei, já me emocionei, já fui nos jogos do Mengão e acontece que eu fui convidado pra jogar junto dos caras. Eu nunca virei profissional, obviamente não tive essa chance, mas hoje eu joguei ao lado de Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, uma infinidade de craques. E eu tô aqui pra compartilhar esse momento junto com vocês. Bora lá ver se eu fiz um gol, se eu dei alguma assistência, se eu joguei bem ou não. Pode comentar aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Agora sem enrolação, bora pro vídeo! E rapaziada, foi muito insano. Aquela partida, a minha chance de jogar ao lado de tantos ídolos que eu tenho no Flamengo, foi no Amistoso no Maracanã, diante do time do Volta Redonda, também do Rio de Janeiro. E tava maneiro ali a escalação, eu comecei como ponta esquerda, só que aí eu fui pra direita porque eu sou canhoto e eu gosto sempre de jogar lá nas peladas com meus parceiros, cortar pro meio e bater de esquerda. Tava também na escalação o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, o Gerson, o De La Cruz, o Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Wesley e o Rossi. E tinha lá o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, uma cacetada de outros craques no banco que iriam entrar lá no segundo tempo. Eu tive essa honra de agradecer aí ao time do Flamengo pela moral. Meu primeiro lance foi uma jogada ali, ó, já tentando tapa pro Gabigol. A jogada vem. O Wesley tava com domínio, aquele moleque corre pra danar, véi. Vou te falar, não consegui acompanhar ele de jeito nenhum. O nosso lateral direito corria pra tudo quanto era canto. Eu ainda tava movimentando, tentando entrosamento. Aí eu pedi essa bola, ó. Ela veio, tentei dominar, já era, mano. Zagueiro profissional, os caras não dão sossego. Teve um lance ali com volta redonda, a gente conseguiu recuperar a bola. Eu tava com domínio, mas olha só, era difícil, mano. E eu perdi a cada lance errado ali. O time do Flamengo não tava nem aí se era amistoso, não. Os caras começavam a me xingar na cara dura. Foi então que eu já comecei a mostrar por que eu sou um canhotinho habilidoso. Dei o corte ali no zagueiro. O cara já meteu o pé ali e tava nem aí. Mas aí era a falta nossa. O Davi Luiz foi pra bater, eu pedi. Os caras não tocavam pra mim, né? Eu não tinha moral. Mas tinha mais lance, tinha mais jogada. Olha só essa penteadinha do pai. Parti pra cima. Meu irmão filmando, os caras botando uma câmera direta no Geração Gamer. Tentei com o Wesley, ele ficou marcado, meteu bola pra área. E quase, quase o Arrascaeta faz o primeiro gol do nosso time em jogada que eu iniciei. É bem verdade que eu acabei atropelado aí pelo próprio Wesley. Mas a jogada foi comigo. Já tava começando a ter um pouquinho mais de confiança. O Flamengo recuperava mais uma bola. Eu já tava bem cansado. Apesar de sempre ter treinado, corrido certo. Cara, jogar com o profissional, o condicionamento físico dos caras era outro. E olha só a chance que o Pedro teve. Como que o cara consegue dar uma bicicleta assim, véi? Eu ficava meio que babando o ovo dos caras. Era impressionante a diferença técnica de jogadores profissionais. Torcida no Maracanã, véi. Tinha alguns caras que me conheciam. Gritavam lá, mas era mais vaiando do que apoiando. Maraca lotado, que isso, véi. Era a realização de um sonho. Comecei a querer acreditar no meu futebol. Já disseram, né? Futebol tem que ter autoestima. E autoestima que faz você jogar bem. Eu parti pra cima e sofri essa falta, ó. Dá uma ligada se não foi. Claramente. Puxa pra canhota ali, é difícil de pegar. Aí era uma cobrança, né? Nesse momento aí o Davi Luiz que foi pra bater. Eu corri pra área. Mas, obviamente, em 1,70m, o Davi Luiz não ia mandar essa bola pra mim. Nesse momento, o juiz terminava o primeiro tempo 0x0. Eu já tava bem cansado, mas eu falei ali, véi. Deixa eu jogar mais um pouco. Me dá mais uma chance. Eu quero fazer um gol no Maracanã. Foi então que o Tite me deu uma moral daquelas, véi. Eu voltei pro segundo tempo ainda. Não me tiraram. Tinha vários caras bons ali. O Luiz Araújo, o Cebolinha. Doidos pra entrar, véi. Mas, ah, não era não. Era a minha chance. Era o meu momento. Aí foi então que já sobrou uma bola pro pai. Eu não fui fominha dessa vez. Rolei ela pro Pedro. Só que aí o Pedroca deu ruim, né? Acabou sendo desarmado. Tava começando a ficar um pouquinho mais solto no gramado. O Tite mandava pra eu ir pro ataque. Falava na cara dura mesmo. Não volta não, mano. Deixa que o Wesley tá novinho. Ele corre pra lá e pra cá. Ele faz a sua defesa ali. Fica só mais do meio pra frente. Olha lá. Tá bom. Tá de boa. Ele sabe que eu não sou profissional, né? Aí o Flamengo recupera essa bola lá na esquerda. E se liga o que aconteceu nesse lance. Ó o Gabi. Pro Pedro. Ah, mano. Os caras erraram o passe. Era a minha grande chance. Porque se o Pedro dominasse ali, ele ia me deixar na cara do gol. Flamengo ainda insistia. Tinha mais um lance. Tava começando a ter mais vontade de fazer esse gol, né? A ansiedade tava mil. Bola voltou. E olha só esse lance, rapaziada. Não tinha muita opção. A Rasca pediu. Mas ele tava marcado. Eu toquei pro Wesley. O Wesley deixou a Rasca na cara do gol. Aí, mano. Aí a autoestima foi lá no espaço. Eu consegui fazer uma jogada no time do meu coração. Que originou em gol. Eu toquei pro Wesley. O Wesley pro Arrasca. Aí eu falei, mano. É agora ou nunca. Vou aparecer com os caras. Vou ter moral com os malucos. Cheguei ali, ó. Mas o cameraman cortou o lance. A hora que eu passei ali. Eu tinha abraçado o Gabigol. A Rascaeta. Aí eu falei, vamos, pô. Vamos. Aqui é Mengão. Ai, cheio de onda. Achando que eu era o cara, né? Mas, pô. Que honra jogar no Flamengo. A grande verdade é que o Flamengo tava dominando o jogo. O time do Volta Redonda tava focado no Carioca. Os caras não tavam dando muito sangue nesse amistoso, não. O pai tava, ó. Eu corri e pedi essa. Mas cadê, velho? Os caras não mandam pra mim. Mas o bom que saiu mais um gol pro nosso time. Deu uma tranquilidade, né? O gol do Pedro aí fez 2x0. A gente já tava com a vitória bem no capricho. Jogadores do Flamengo, muitos acham que eles não se importam quando é um jogo pequeno, amistoso, alguma coisa do tipo. Mas não é isso não, cara. Jogador profissional quer fazer gol, quer jogar bem sempre. Porque a todo momento os caras são questionados, né? Sejam aí perdendo gol ou não jogando bem. Tava todo mundo jogando sério. E o tempo tava passando, a gente não conseguia ter uma chance de gol, velho. Eu corria pra caramba, eu tava me esforçando, não sabia onde eu tava tirando energia. Mas nada de sobrar uma bola pro pai. Foi então, ó, que deu essa jogada. O tapa ali, o Delacruz tava correndo. Eu toquei ali na frente pro Pedro. Pedi de volta, mas o Pedro era bem fominha. Eu peguei essa bola, velho. Mas foi histórico o gol que eu fiz, rapaziada. Eu não tava acreditando. Falei pros caras, ó, dá um tempo que eu vou comemorar essa sozinho. Cara, que golaço que eu fiz, velho. E foi no erro ali do Pedro, na minha força de vontade, que eu tomei do volante do Volta Redonda e usei a minha canhota, né? Pra quem não tá ligado, eu sou canhoto em tudo, mano. Mão esquerda, mão direita. E eu chuto com a direita também. Mas a canhota, velho, é onde sai mais forte. Olha só, o momento da minha vida. Joguei no time do coração, no Maraca. E fiz um gol pelo Flamengo. Ah, zerei a vida. Naquele momento eu recuperei a bola. Ainda tinha mais um pouquinho de tempo. Torcida gritando o meu nome, cara. Todo mundo gritando. Eu fiquei mais confiante. O Gabi tocou essa pra mim. Mandei pro gol. Eu tive a chance de fazer o segundo pelo Flamengo. Mas aí eu acho que eu peguei muito de lado na bola, né? Eu acabei meio que... Ah, cara. No sufoco. O gramado tava pesado. Eu já não tava aguentando correr mais. Não tenho o preparo físico dos caras. Olha como tava o meu uniforme. Ó, meu irmão bateu essa foto aí, rapaziada. Em três dimensões, ó. Na verdade, ele tirou o print lá da cena e mostrava direitinho. Olha essa outra foto. Cara, o meu uniforme, véi. Tá sujaço, véi. Eu tava jogando pra cacete. Tu tá achando o quê? Ah, eu tava me atirando ali nas poças d'água. Tava metendo carrinho pra tudo quanto é lado. E já tava suado pra cacete. Olha o meu rosto. Tava suadão, véi. Cabelo já tava lá pra frente. Tava tudo doidão. Cara de peixe morto. Mas era o pique. Eu tava jogando pelo Flamengo. Foi então que o juiz deu cinco minutos de acréscimo. Até o Davi Luiz tava querendo fazer o dele e correu pra área. Eu recebi esse passe, ó. Já tentei o passe. Tabelei com arrasco. O Pedro poderia tocar e tocou. Tá lá, mano. Eu joguei pelo Flamengo e marquei dois gols. Eu fui o artilheiro do time naquele duelo. Eu vou ser sincero com vocês que é realmente uma vida difícil ser jogador de futebol. Todo instante você tem que treinar e treinar. E se cair o rendimento, você vai pro banco. Mas os caras me falaram. Se eu tivesse uma idade um pouco menor, se eu fosse mais jovem, talvez eu teria a chance de um dia ser jogador profissional pelo jeito que eu acabei jogando, né? Eu fui pra cima, mano. Eu me dediquei demais. Mas tava aí, ó. O Tite já tava me gritando pra sair lá. Eu falei, ô Tite, pô, deixa eu ficar até o fim. Eu fiquei até o fim e a gente venceu eles por 4x0. Olha só como eu tava tirando onda, mano. Fui lá agradecer os inscritos, a torcida, todo mundo. Davi Luiz chegou ali e me deu um abraço. Cara, é um momento histórico. Então, rapaziada. Esse foi o melhor dia da minha vida. A chance de jogar pelo time do coração. A chance de jogar no Maracanã lotado. E ainda fazer dois gols. Tamo junto, rapaziada. Esse aí é o patch da equipe Gogos. E tá o link no comentário fixado e na descrição. Ele é vendido pela Hotmart. Onde você tem toda a segurança. É o maior site de vendas do planeta. Você pode se arrepender da compra. Pode cancelar à vontade. É muito insano, cara. E é 100% seguro. Tamo junto, manos. E até a próxima. Querem uma série com o garoto Neomar?